Eu sou a Helena Brígido, vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico, como se faz o diagnóstico da doença COVID-19 que é causada pelo vírus Sars-CoV-2. O diagnóstico é feito primeiro pela parte clínica, a gente precisa suspeitar de um caso clínico. Quando é que vai suspeitar? Quando a pessoa tiver um quadro respiratório. Febre, tosse seca, falta de ar, tem uma dificuldade de respirar e pode ter dor de garganta, dor abdominal, enjoo, dor de cabeça, dor no corpo. Que pode confundir, mas não é a mesma coisa, de gripes e resfriados. O diagnóstico é feito com a parte clínica, que é suspeitar. O diagnóstico epidemiológico, uma pessoa que viajou para algum local que tem casos, e ou uma pessoa que teve contato com algum caso confirmado pelo diagnóstico de laboratório. E mais, o diagnóstico específico, que é feito com coleta de material, que a gente chama de SUAB. É um exame chamado por PCR, uma reação de cadeia de polimerase. É um exame que é bem específico. Então, se coleta material do nariz, coleta bem lá dentro do nariz, com um SUAB, no nariz e também na boca, mas é lá no orofaringe. Não é algo superficial. A pessoa que está habilitada vai fazer com que o material, como se fosse um cotonete, consiga coletar células daquela área para saber se tem o vírus lá. Se encontrar o vírus, é porque tem a doença. Se não encontrar, não exclui o diagnóstico. Porque é importante saber que, em determinado momento, esse vírus já não vai estar nessa parte superior. Ele já vai ter descido e pode ser que o diagnóstico seja negativo. O importante é a suspeita clínica, juntar com a parte epidemiológica de viagem ou de contato com alguém com a COVID-19 confirmada. E também essa parte do exame de laboratório se der positivo. Aí se dá o diagnóstico da COVID-19. E aí se inicia toda a conduta. Então, vamos lá.